olá boa noite a filhotinhos novos nasceu dia 23 aparecendo a cor já pode ver que um é gourmet esse daqui os outros provavelmente você cola o ponte a gold tá vendo o avô que é o avô tá velhinho é que a mãe e essa é que são filhotinhos que estão disponíveis até outro aqui é por mês uma mesa todas as fêmeas por mesmo aqui é outra que está bebendo a água ele não gostou muito desse bebedouro não é do de bolinha ele é grande ele tem uma bolinha na ponta bolinha de ferro já estão se adaptando tem essa que está bebendo água tem a manchinha essa outra aqui em cima não esse é que é o pai é um gourmet malhado né bem malhado essa daqui só tem uma marquinha na cara na cabeça essa aqui tem um pouquinho mais a cabeça e no pescoço um pouquinho no pescoço né e todas as outras são por mês mesmo por mesa né sem nenhum tipo de marca uma plana comum e tem que desesperar com água tomar água tom 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 tem que apertar aqui também que você vai usar bastante água aí isso aí só sei a vontade isso Isso aí, boa noite, deixa eu ver. Aqui não é gêmeo, aqui não é carua, vovô, catita, catita, essa daqui é filhote da ninhada anterior, uma fêmea que vai fazer companhia a ela nas próximas ninhadas para descansar essa daqui, tá vendo? É isso aí.